Olá, tudo bem? Nós vamos enfatizar as pernas, glúteos e abdômen e também o fortalecimento da lombar. Vamos lá? Vamos para o alongamento. Cruza os braços, segura, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Soltou, alongamento da cintura e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltando do outro lado e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cabeça, pescoço, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Voltou, lado, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Troca, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Voltou, vamos a ajeitar. Segurando as pernas. Segura, põe os braços do lado, alonga as duas pernas, total. Esticando os joelhos, segura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Coloca-se a mão, dobra o foelho. Coloca-se a mão na altura do cóccix, esticando as pernas e girando. Uma, tira as duas pernas simultaneamente. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, doze, treze, quatorze, quinze. Flexiona as suas pernas. O ideal é fazer duas séries de quinze. Para iniciantes e para aqueles que já fazem a aula, três séries de quinze. Desce, desce a perna, alonga os braços, traz, segura um, dois, três, quatro, cinco. Voltando, flexionando de novo. Abraça as duas pernas. Vamos fazer o tipo de mandangurrinha. Sobe, sobe e volta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Alonga os braços. Lembrando que são duas séries de quinze ou três de quinze. Subindo, quadril, alongando, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Descendo, devagar. Respira. Flexiona uma perna e a outra estendida. Põe os braços atrás. Segura. Respira. Trocando. Alonga. Respira. Vamos lá? Virar de lado agora. Virando de lado. Apoiando a cabeça. Apoia a cabeça. As duas pernas esticadas. Virando de lado. Essa perna vai para frente com o calcanhar batendo no chão. E volta com a ponta do pé atrás. Vamos lá? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. E fechou. Vamos para o outro lado. Respira. Vamos lá? Outro lado. Apoia a cabeça. Estica as duas pernas. Braço à frente. Vamos lá? Calcanhar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Ok. Alongando. Pernas esticadas. Respira. Isso. Flexiona. Respira. Soltando o ar. Agora, nós vamos esticar as duas pernas e levantar a cabeça. Com a perna afastada. Segura atrás da panturrilha. E volta. Uma. Duas. Três. Aprenda e fechando a perna. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Braço esticado. Quatorze. Quinze. Respira. Flexionando as duas pernas. Lembrando que são três séries de quinze ou três de doze. Ok? Isso. Solta o ar. Virando para o lado. Apoia a cabeça. Gira a perna. Alongando. Segura. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou a outra perna. Segura. Cabeça. Apoia a cabeça. Estica a perna. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Ok? Alongando a lombar. Braço esticado. Segura. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Relaxa. Mais uma vez. E um. Dois. Três. Quatro. Contra o abdômen. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Relaxa. Põe os braços lá na frente. Puxa a cabeça. Pai. Encontra o joelho. E voltando de barra. E terminamos a nossa aula de hoje. Obrigada. Põe os braços lá na frente. 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 Põe os braços lá na frente.